Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito do cartão de crédito digi mais que aparentemente está aprovando aí diversas pessoas Com limites de crédito no cartão de crédito bom pessoal é isso mesmo você não ouviu errado esse Cartão de crédito aqui que já é conhecidíssimo aí da galera já existe bastante tempo agora resolveu Dar o ar da graça e aprovar diversas pessoas na opção crédito isso mesmo ele também conta com Uma conta corrente em que você pode fazer praticamente que as mesmas coisas que você já faz em diversas Outras contas correntes de instituições financeiras digitais bom pessoal é o seguinte e para baixar Aqui o aplicativo da instituição financeira é bastante simples tanto você pode entrar pelo site Do Digi mais e clicar no botão vermelho é baixar o aplicativo como você também pode entrar na sua Loja de aplicativos na Play Store e baixar o aplicativo do Digi mais preencher toda a proposta aí e aguardar Análise de crédito bom pessoal é isso mesmo você vai passar por um análise de crédito e dependendo da Não dá nada de crédito que isso cabe a instituição financeira pode ser que você seja aprovado e também Pode ser que você não seja aprovado mas como diversas pessoas nesses últimos dias aí vem sendo aprovado Nesse cartão os principais benefícios do cartão de crédito e também da conta corrente é que a conta é É grátis ou seja isenta de tarifas para os clientes você também conta com pix cartão de crédito e adicional Empréstimo pessoal ou seja aquele limite de crédito que fica disponível na conta em que você pode pegar aquele Valor e parcelar aí nas vezes que você preferir bom pessoal você também conta com opções de investimentos e aí E aí pessoal você já solicitou seu cartão de crédito Digi mais se sim deixa aqui abaixo no campo dos comentários Se você solicitou se você foi aprovado e qual o seu limite de crédito que você tem esse cartão ou até Mesmo o que você tem a dizer desse cartão você gosta dele a instituição é boa você já teve algum problema Com ele deixa aqui abaixo pois a sua opinião pode esclarecer a dúvida de qualquer outra pessoa que Você está buscando saber a respeito desse cartão de crédito ou até mesmo da instituição financeira Vamos compartilhar conhecimento comentando aqui abaixo no campo dos comentários e se você não é inscrito Aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube E que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou